Se segura a marana, pra fazer a caminhão de hora Se segura a marana, pra fazer a caminhão de hora É que o 281 vai afastar, o livro teve no dobro e morrou pra mim Eu vou dar um pouco de esperto legal, eu moro e eu deixo meu amor Quando os arendares me grampeia, o curo come toda hora É por isso que eu vou apertar, mas eu vou acender daqui a pouco Eu vou apertar, mas eu vou acender daqui a pouco Eu vou apertar, mas eu vou acender daqui a pouco Se segura a marana, pra fazer a caminhão de hora Se segura a marana, pra fazer a caminhão de hora É que você não está vendo que a boca tá assim